Se você ainda não fez a primeira venda, você não sabe se é que as pessoas estão vendo no teu curso tudo o que ele vai ter, que é uma oportunidade aos olhos dela. Então é bem complicado você ter um curso gravado. Dá muito trabalho e fica sendo, eu chamo de maravilha encalhada. Porque se você não sabe ainda o que as pessoas querem, como você vai fazer para que esse produto, depois de gravado, roteirizado, dividido, colocado na plataforma, que ele gere venda? É muito difícil. E existe uma outra coisa. Depois que você tem os alunos, você não sabe a dimensão do suporte. Então eu quero que você fique presente. Toda vez que você bota alguma coisa no ar, se entrega para alguma coisa, algum produto, para alguém, você tem pessoal que vai pedir suporte. Você não sabe a demanda que ele está gerando para você. Você ainda não entendeu como é que ele funciona. Então assim, tem várias nuances de um curso. Pode estar gerando muito suporte. E muito suporte gera o quê? Então imagina, a pessoa entra, você bota 10 pessoas, e as 10 pedem reembolso. É muito perigoso. E as plataformas, elas condenam isso. O suporte é fundamental para as pessoas que estão envolvidas. Agora, tem um grande benefício. Não posso negar, tá? Não quero que você pense que não é para fazer. Pelo contrário. Você pode fazer. O grande benefício é a escala. Quando você tem várias pessoas entrando, e uma fonte de renda constante, ele está funcionando, está tudo ok, o seu suporte, você está entregando, está conseguindo dar baixa, emitindo nota, tudo isso dentro da legalidade, sem esquema. É excelente.